Olá pessoal, meu nome é Vitor Yuri Neves e hoje no Solstice Equinócio nós vamos ter book haul trimestral. Então, bora lá! Vocês podem ver o último book haul que eu fiz clicando no cardzinho que vai aparecer aqui agora. Nele eu digo que eu pretendia fazer um book haul por mês, sendo que eu percebi que isso não ia dar muito certo. Por vários motivos. A partir daquele book haul eu me apliquei uma espécie de desafio que era só comprar um livro a cada 5 não lidos, lidos. Se é que vocês entenderam. Esse projeto tá indo em frente, eu tô seguindo com ele. Então eu acumulei muitos livros já lidos e eu não havia comprado nada. Então eu realmente comprei, comprei muita coisa. Então deixa de enrolação, bora lá! Os primeiros dois livros que eu vou mostrar pra vocês, e claro, se é uma trilogia, eu compro a trilogia inteira como se fosse um só. Eu acho que isso pode, não pode, gente? Enfim, esse meu poder vai valer, porque sou eu que faço as regras do meu canal, né? Foi uma das primeiras resenhas book talks que teve aqui no canal nesse ano, como vocês puderam perceber, ainda não houveram muitos, mas isso está pra mudar. Que foi o Diário de Bridget Jones e Bridget Jones no Limite da Razão. Eu comprei esses dois livros num sebo, aqui perto de casa, e a moça de lá me fez uma promoção bem legal se eu levasse ambos os livros. Então eu tive que levar como se fosse um só, não é? O terceiro ela não tinha, infelizmente, eu ainda não tive a oportunidade de ler o terceiro. Mas assim que eu ler, eu vou trazer o book talk aqui pra vocês. Vocês podem conferir o book talk no link que vai ficar aqui embaixo na descrição do vídeo. O próximo livro que eu vou mostrar pra vocês é o Tamanho 42, Não é Gordo, da Meg Cabot. Esse livro é o primeiro de uma série cujo eu não sei o nome, mas vai falar sobre essa personagem, Heather Wells, que ela é uma cantora de pop, digamos assim, não é? E é um tiquilide, gente, e ela tem problemas com a balança. Bridget Jones, não é, gente? Outro tiquilide, vocês sabem que eu gosto bastante de ler uma coisinha mais calma, mais tranquila, mais relax, e os tiquilides são uma ótima opção pra qualquer pessoa, tá, gente? Então, não me venha com essa, ok? Eu ainda não li o Tamanho 42 e Não é Gordo, mas eu pretendo ler. Talvez esse ano ainda, vamos ver, vamos ver. Os próximos livros eu comprei juntos também, por um preço bem bacana, no mesmo sebo onde eu comprei os livros da Bridget Jones. Não no mesmo dia, mas eu comprei eles juntos também. Que foi O Escrito nas Estrelas, do Sidney Sheldon, e O Ponto de Impacto do Dan Brown. Dos dois eu só li O Ponto de Impacto do Dan Brown, que, se eu não me engano, foi um dos primeiros livros do Dan Brown que veio pro Brasil. Eu acho que foi um dos primeiros que ele escreveu também, mas já faz bastante tempo. Eu acho que eu li no meu oitavo ano do Ensino Fundamental, ou no primeiro do Ensino Médio, eu não tenho certeza. Mas esse daqui do Sidney Sheldon eu ainda não li. Eu já li bastante coisa do cara, eu gosto bastante dele. Do Dan Brown também, mas entre os dois eu prefiro o Sidney Sheldon, que eu tenho uma relação mais introspectiva com ele, digamos assim. É um relacionamento de amor e ódio com ele e com a Agatha Christie. Então, hum. O próximo livro é O Jogo de Ripper, da Isabela Land. A Isabela Land, ela é muito famosa por escrever livros espíritas. Sendo que tem muita coisa dela bacanérrima, incluindo os livros espíritas. Um, dois espíritas dela que eu tenho muita vontade de ler é A Casa dos Espíritos. Dizem que tem uma história bem interessante, bem tocante. Eu acho que, se eu não me engano, se passa durante a Segunda Guerra Mundial. Posso estar falando besteira, mas eu acho que é isso. Ou não. Mas esse daqui é bem legal, porque a temática me chamou bastante atenção, né? Vai falar sobre um grupo de amigos que estão envolvidos em um jogo, digamos assim, RPG. Eles interagem no jogo com personagens, eles entram numa trama fictícia e tals. A minha irmã já leu, ela falou que ela gostou bastante. Mas, tipo, não foi o melhor livro da vida, mas ela gostou bastante e recomendou pra mim, tipo, eu que comprei, ela leu o primeiro e me recomendou. Show, né? Daí o próximo é O Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson. Também já tem booktok aqui no canal, o link vai estar aqui embaixo no box de informação. E foi sensacional esse livro. Foi fantástico. Assiste lá o booktok pra você saber o quão bom foi esse livro. Eu comprei ele em fevereiro, disso eu tenho certeza. Porque na época eu quis comprar essa trilogia, né, de ficção barra horror, que é O Médico e o Monstro, o Frank Stein e o Drácula. Eu ainda não conseguia adquirir os outros dois, mas eu quero muito! Daí o próximo livro que eu vou mostrar pra vocês é, na verdade, a trilogia dos Dragões de Éter, do Rafael Dracon. Eu comprei esse box com os três livros numa mega promoção de aniversário da Amazon BR. tava fazendo tudo com 70, 80% de desconto. Então, pasmo, eu comprei essa trilogia por 14 reais com o frete incluso, tá? Então, foi uma super aquisição. Eu tenho muita vontade de ler Rafael Dracon, porque todo mundo fala muito bem, principalmente a Vitória Schoelanda. Então, vamos ler Rafael Dracon esse ano ainda, tá? Só não sei quando, talvez pro segundo semestre, tá? Mas tá aqui os três livrinhos da trilogia, Os Dragões de Éter. Daí o próximo livro é o Half Bad, da Sally Green. Eu achei esse livro sensacional pela capa. Então, sim, eu comprei ele pela capa. Sendo que ele também tem uma... tem uma historinha bastante interessante, né? Fala sobre feitiçaria, um mundo com magia, bruxos do bem, bruxos do mal e tals. Também já tem booktalk aqui no canal, eu vou deixar o link aqui embaixo, no box de informação, caso você se interesse. Também tem resenha escrita no blog. Todos os livros que tem resenha aqui ou no blog, eu vou deixar o link na descrição, certo? E eu gostei bastante desse aqui também. Se não me engano, eu dei quatro estrelinhas pra ele, não tenho certeza, mas o meu perfil do Scooby do Goodreads vai estar aqui embaixo, pra vocês darem uma acessada também. E serem meus amigos, me adicionem lá pra gente bater um papo, tá bom? Pretendo ler a continuação, mas não sei se vai ser pra agora. Um dos últimos livros que eu fiz booktalk aqui no canal foi o Calafrio, da Maggie Stivwater. Eu gostei bastante desse livro, pretendo ler a continuação, mas não sei se vai ser agora também, porque como vocês podem perceber, eu tenho bastante coisa aqui pra ler. Mas esse daqui foi comprado em março agora, no início de março, tá? E o Half Bad, que eu mostrei anteriormente, foi em fevereiro também, tá bom? Mas já tem booktalk, vou deixar o link aqui embaixo no box de informação, e também tem resenha no blog Escrita, que também vai estar aqui embaixo no box de informação. Daí o próximo livro foi um presente, na verdade, que é o Anjo Digital, do Joubert Rafaelian. Foi o meu pai que me deu pra mim ler. Eu não tenho muita certeza do que se trata, mas é uma história de ficção baseada na Bíblia. Ele vai falar sobre uma época do início do apocalipse, onde as pessoas têm que começar a usar um chip magnético na palma da mão esquerda ou no centro da testa, que conta no caso, isso conta na Bíblia, que quando isso acontecer, vai ser o início do apocalipse, né? Do juízo final. E isso me deixou bastante intrigado, porque saiu uma matéria recentemente, se eu não me engano, foi na Época ou na Globo, eu vou deixar o link certinho aqui embaixo no box de informação pra vocês verem, que alguns países da Europa e os Estados Unidos, eles já estão começando a utilizar esse microchip como teste. Então, se isso der certo, eles vão começar a... Eles vão efetivar essa lei, né? E vai ser um produto obrigatório pra todo mundo, porque vai conter tudo ali, né? Os seus dados, informações pessoais, dinheiro, contas bancárias, planos de saúde, vai estar tudo nesse microchip, na sua mão esquerda ou no centro da testa. Eu achei isso muito bizarro, e esse livro daqui, ele foi lançado, deixa eu ver na ficha catalográfica, em 2008. Então, não sei se eles já tinham planos pra poder fazer isso em 2008, mas se não, esse livro daqui fala sobre isso, saca? E eu achei muito bizarro, vou confessar pra vocês, e eu tô com um pouco de medo de ler esse livro, mas vamos ler, né? Vamos ler. Daí, os próximos quatro livros, cinco, na verdade, os próximos cinco livros, foram todos numa compra só, que eu fiz na Saraiva, porque tava tudo muito baratinho, e eu tive que aproveitar. Claro! O primeiro é O Mágico de Oz, do Ed Frank Baum. Já saiu o TikTok aqui no canal, esse domingo, o link vai estar aqui embaixo, no box de informação. E eu achei sensacional, gente, é um dos meus livros favoritos da vida, junto com Alice em Paz das Maravilhas e O Pequeno Príncipe. Então, meu, realize it, ok? É muito bom mesmo, e acessa aqui o link pra você assistir o Book Talk. Não perca, tá muito bacana mesmo. E eu indico fortemente pra todo mundo. Na primeira semana do ano, aqui no blog, teve um VIPs. E durante esse VIPs, eu fiz as minhas resoluções literárias pra 2016. E nas resoluções literárias, uma das perguntas foi, um clássico que eu quero muito ler esse ano. E eu respondi dois livros, que é o Eu Robô do Isaac Asimov e o Planeta dos Macacos do Pierre Boulet. Então, eu sempre quis esses livros, na verdade, né? Mas esse ano 2016 foi uma merda. Eu vou ter, eu vou ler esses livros. Então, eu aproveitei a promoção da Amazon e comprei os dois livros. O Eu Robô do Isaac Asimov e o Planeta dos Macacos do Pierre Boulet. E eu já comecei a ler o Eu Robô, aqui como vocês podem perceber. E assim que eu terminar, vou começar o Planeta dos Macacos, porque, meu, muito amor. E essas edições da Aleph estão sensacionais, sensacionais. E eu comprei juntos com o Másco de Oz e os outros dois que eu vou apresentar pra vocês agora. O terceiro livro que eu comprei foi O Sol é Para Todos, da Harper Lee. E me bateu uma dor no coração tão forte quando ela morreu, gente, que eu falei assim, não, não posso mais protelar a leitura desse livro. Vou ler. Comprei, aproveitei que estava barato na Amazon e comprei... Na Amazon não, na Saraiva, e comprei. Então, vou ler To Kill a Mockingbird. Ok? Ok. Daí o quarto, mas não menos importante, que eu comprei na Saraiva também, foi o Laranja Mecânica do Anthony Byrds. E, gente, essa edição daqui é aquela comemorativa de 50 anos, lançada pela editora Aleph. E eu queria muito esse livro, mas não sobre qualquer versão. Eu queria essa versão, porque ela tem muitos textos de apoio, tem umas introduções bem da hora, tem uns rodapés incríveis. Eu já dei uma folhadinha aqui, mas eu vou ler ele pra esse semestre ainda. E ele é capa dura, sabe? Aqui tem escrito 1962, que foi quando ele lançou originalmente o livro. E atrás da capa tem o 2012, quando ele completou 50 anos. E a Aleph fez essa edição linda e sensacional. E tem um diferencial, por dentro, nas páginas, na diagramação dele, sabe? É toda com papel mais rico. E eu vou mostrar ele melhor pra vocês quando eu finalmente ler o livro e fizer o book talk aqui pra vocês, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Esse foi o book haul trimestral daqui do Solstice Equinócio. E eu espero que vocês tenham gostado, porque eu pretendo fazer outros book hauls trimestrais. Eu ainda não me decidi como que vai ser a ordem de funcionamento, não organizei a logística, mas vai ser mensal ou trimestral ou semestral. Vocês escolhem, vocês fazem o canal. Então, me digam aqui nos comentários como vocês preferem que esses book hauls sejam feitos, ok? É isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar um joinha, de ajudar a compartilhar com os amigos nas redes sociais. Deixa seu comentário aqui embaixo, vamos conversar um pouquinho mais sobre esse sistema de book haul aqui no canal, certo? Porque eu estou em dúvida. Sejam os meus amigos no Scoob e no Goodreads, me sigam em todas as redes sociais, vamos conversar mais um pouquinho. Eu estou no Snap agora, terminando esse vídeo, eu estou indo pra lá. Então, vamos conversar um pouquinho, certo? Beijo pra todo mundo. Até mais!